A Assembleia Legislativa concluiu nesta quinta-feira em Joinville o ciclo de audiências públicas para debater a revisão do Código Ambiental Catarinense. Autoridades e representantes de entidades da maior cidade do Estado opinaram sobre as alterações necessárias para atualizar a legislação ambiental. A autodeclaração é extremamente importante e você transfere a responsabilidade para o empreendedor e o projetista. Eu acho que é essa tranquilidade que nós temos que levar para a sociedade. Nós precisamos cada vez mais facilitar o trabalho do desenvolvimento do município e do Estado, dando essa segurança para quem vai empreender naquilo que ele está se propondo. Os principais pontos são quanto à flexibilização das áreas de preservação permanente e a possibilidade dos Estados e dos municípios legislarem nesse sentido. Nas audiências realizadas pelo Estado, a comissão mista criada para a revisão da legislação colheu mais de 550 sugestões para alterações em 135 dos 296 artigos do Código. Os pontos centrais estão relacionados com a compensação ambiental, o licenciamento autodeclaratório, as áreas de preservação permanente urbanas, além do respeito aos prazos para a concessão das licenças. O vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, Enori Barbieri, participou de todas as audiências e destaca a necessidade da atualização do Código. Mas, nesse encerramento de audiências públicas, nós notamos que há um acordo da sociedade nessa revisão. A sociedade percebeu os avanços que o Código trouxe, mas principalmente os entraves que ele está hoje determinando a sociedade pela burocracia existente e por aquilo que não condiz com uma realidade. Afinal de contas, 12 anos se passaram e, nesse período, muitas coisas se modernizaram e o Estado, através das suas normas e das suas leis, não conseguiu acompanhar a sociedade privada na sua agilidade, na sua rapidez e se tornou um entrave em novos investimentos, em burocracias. E é preciso, urgentemente, que isso seja revisto como está sendo, pela boa vontade, eu diria, dos parlamentares que, graças a Deus, entenderam e prontamente atenderam essa oportunidade para que as entidades que representam aqueles que os colocaram pudessem se manifestar. Segundo o presidente da Comissão Mista, deputado Valdir Cobalchini, as sugestões colhidas serão analisadas e transformadas num projeto de lei, que deve ser votado pela Assembleia ainda neste ano. Estou convencido da necessidade da revisão do Código Ambiental para adequarmos à realidade atual, seguindo as peculiaridades também dentro do nosso Estado. Como no Brasil tem muitas diferenças, Santa Catarina também tem as suas peculiaridades. Por isso que nós decidimos, por realizar essas audiências públicas, para colher também sugestões, tendo em vista as realidades locais e regionais do nosso Estado. É um grande trabalho que nós estamos fazendo. Foram mais de 500 sugestões que recebemos durante as duas audiências públicas em Florianópolis e também as demais audiências públicas. E temos, dispomos de um farto material que, por certo, vai permitir que façamos, não um novo Código Ambiental, mas os ajustes necessários, adequados ao momento e pensando no futuro. O deputado Fernando Krelen, que é de Joinville, participou da audiência e ressaltou a importância da revisão do Código. Santa Catarina é um grande exemplo no Código Ambiental, foi um exemplo para o país. E agora nós precisamos ter um equilíbrio, principalmente no desenvolvimento econômico, ouvindo o setor produtivo, mas também ter uma sustentabilidade, um desenvolvimento sustentável com cuidado com o meio ambiente. Então, fazendo essa junção, tendo essa parceria com as entidades do setor produtivo, tenho certeza que nós teremos grandes ações para o futuro do desenvolvimento do nosso Estado.